Como, porcaria de bichos? Que não é todo dia que um capataz do meu calibre faz o trabalho de um mero peão? Ai! Ora, ora! Jamais pensei que viveria pra te ver trabalhando na Fazenda Montesinos. Alguém tinha que vir botar ordem em tudo isso? A Dona Leonor me contou que a sua adorada Valentina te botou pra correr. E que agora vai trabalhar com a gente. Com a gente? Não me diga que você também trabalha aqui. Não. Em breve eu serei a dona. Pra dona só tem uma. E você a conhece muito bem. Isso veremos, Rodrigo. Isso veremos. Tá, veremos. E um aviso, Rodrigo. Se você se atrever a machucar o José Miguel... Não se preocupe, dona de segunda. Dona Leonor me fez a mesma advertência. Bom, pelo visto as duas querem proteger o Mauricinho. Se soubessem a surpresa que eu tenho reservada... Para todos os donos desta fazenda. Para todos os donos desta fazenda. E aí Tchau, tchau. Tchau. O que é isso?